Aqui, ó. Aí, ó. Comprador. A jantar, meu irmão. Cultura ancião aí, ó. Bandeirantes. Amém, né? Irmã Jumara. Irmã Lousa. Todo mundo aqui, ó. Vem compartilhar aqui na entrega da minha casa. Da minha e da Joana. Cadê a Joana? Tá entendendo, né? Você tá entendendo? Cadê? Irmã Lousa. Irmã Lousa. Irmã Lousa. Que é a... A segunda dama. Que fala é a segunda dama? A primeira dama. Primeira dama. Primeira dama. Irmã Janete. Irmã Janete. Diretamente do Bandeirantes. E segunda dama. Segunda dama. Segunda dama. A terceira. Ah, já vi. E as criançadas aqui, ó. Brincando aqui no quarto do dia. Não! 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 Dá uma louça. Dá uma louça de mundo aí, ó. É... Eu aí. Estamos aqui, velho. Aqui a Tayla. Ai! Vem! Vem! Vem liga. Olha. Profeta. Meu Deus. Meu Deus. É... Meu Deus. É... Meu Deus. Meu Deus. O que é essa? E a rua? Que é a nossa rua. É... Deserto. Falta a Raquel aqui, né? Pro maior daqui é tudo. Tá vindo ainda. É...